Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai fazer manobras de moto por cima de telhados de casa de classe média. Fica no vídeo até o final pra conferir. Ai, que porcaria! O orçamento do conserto da minha BMW deu 8.217 reais, filho. É, e o orçamento secreto deu zero! É, olha o que você fez com o meu carro novo, seu pestinha! Calma, agora o seguro cobre, papai! Isso não paga nada! Pessoal, deixe seu joinha no canal do Brick Games e do Yoandai Games. E hoje, o Homem-Aranha tá com o seu filho porque nós vamos fazer manobras de moto, né, filho? Sim, papai, a tua voz tá estouradora, tá tendo que arrumar aqui no meu prepulsão de telhados. Ah, papai! Ah, não bate no meu filho, seu salafrário! Pronto, acabou com ele, papai! O Arthur Lira! Esse aqui não é o Arthur Lira, não! Não? Esse é o Guto! Oi, Guto! Guto tem escolhose! Papai, agora a gente pode brincar de moto? Vamos, filho! Mas primeiro nós vamos ter que procurar alguma moto por aqui pela cidade. Entra na minha van e vamos partir para essa nova aventura incrível! McGill é o Wilson Construction! Uou! Yeah! McGill Olsen! Hahaha! Filho, sabia que eu aprendi a ler esses dias, filho? É, não é McGill? Ah, se o presidente não sabe, que dirá eu? Haha! Uou! Olha só, papai! Vamos encontrar a moto do Guto? Vamos! Sim, será que nós vamos conseguir encontrar a moto do Guto por aqui, filho? Eu acho que vamos, papai! É só você começar a andar um pouco e parar num lugar um pouco pacato! Aqui, ó! No Burger Shot! Burger Shot! Shot! Aqui, ó! Puxa! Olha, filho! Tem duas motos! Olha, você falou que tinha e tem, papai! Mia! Uhul! Uou! A minha moto é super verde e ela é muito rápida! Yes! Agora a gente vai meter uma manobra, papai! Sim, vamos meter uma manobra, mas você já tem ideia de aonde nós vamos manobrá-la? Papai! No esgoto! Uhul! Uou! Já subiu um prédio aqui só de bobeirinha, filho? Ah, papai, eu também tô subindo um prédio com o meu nitro! Sobe aqui, filho, com o papai! Uhul! Opa! Eu tô ferrado! Eita, filho, você caiu! Caiu, papai! Olha a trolagem! Ah! Uou! Eita! Uou! Agora eu vou te perseguir! Será que você consegue acompanhar o seu pai, sendo que eu sou o melhor parkureiro igual o Assassin's Creed? Uou! 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 Olha isso, filho, pelos telhados, pelos telhados eu vou, pelos telhados eu vou, uou! Uou! Cadê você? Você tá ali... Uou! Nossa! Tá pulando que nem o Curupira! Uou! Uhul! Pelos telhados eu vou, papai! Também estou aqui fazendo várias manobras! Manobras pelos telhados das casas classe média! É! Sabe quem que vai aparecer no telhado daqui uns dias? Quem? Papai Noel! Papai Noel! Ai! Ai! É verdade! A gente já tá quase na época de Natal! E será que você vai ganhar presentes por ser um bom garoto? Olha, papai! Eu quero ser um bom garoto! Eu quero ganhar um PS5 e um Xbox One! Você foi desobediente e tirou nota vermelha o ano inteiro! Você tá achando que vai ganhar esses presentes caros? Papai! Eu sou uma criança e eu tenho as minhas próprias decisões e escolhas! Você deveria apoiar! Ah, vai nessa! Direitos humanos! Olha só, filho! Vamos viajar e vamos pro esgoto! Vamos, papai! Se bem que essas manobras no telhado eu acho que dariam muito mais views! Dá pra ser, papai! Uhul! Dá pra fazer, papai! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Manobras em cima da sua namorada! Olha, 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 olha! Ah! Uau, uau! Ai! Ai! Ah! Meu Deus! Quase que... Ah, meu! Papai! Minha moto caiu na piscina! Na piscina? Vem aqui fazendo manobra, papai! Deixa eu ver no mapa onde você tá, filho! Aqui, papai! Olha só, pessoalzinho, o que aconteceu com a minha moto! Ai, doidão! Eu vim chegar aqui! Ai, filho! Eu caí de uma maneira feia demais! Filho, você está no topo desta casa? Não, eu tô no meio da piscina, papai! Meio da piscina? Calma aí, tô indo aí! Cheguei, filho! Olha o que aconteceu! Ai, Cacilda! Agora eu vou ter que ir na tua garupa! Você tá ferrado na minha garupa! Você vai ver as minhas manobras super radicais, olha! A tua moto tem roda branca, papai! É porque eu tunei ela, não sou idiota! Uau! Uau! Não vou cair, ó! Não vou encostar no chão, não vou encostar no chão! Estou vindo, papai! Vou procurar alguns outros telhados por aqui, ó! Tem que ter que ter essa classe média, papai! Vamos lá nos telhados de Beverly Hills! Vamos, papai! Nossa, que legal a sua buzina! Gostou, filho? Adorei! Yes! Cuidado que aqui a gente já tá chegando a umas casas de classe média! Vai lá, papai! Vai lá, vai lá! Uau! 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 Você tem que passar no meio daquelas greta ali! Greta? Cadê? Atrás! Os paus ali, ó! E... Simultâneo! Uau! Nossa, papai! Você é muito bom! Uau! Você viu isso? Nossa! Que melo a manobra! Caraca! Eu sou muito bom nessas manobras! Pessoal, eu desafio todos vocês aí de casa a fazerem essas manobras de moto! Uau! Olha isso! Cara, eu sou muito bom nesse jogo, mané! Filho! Esquece o que você disse! Não se pode elogiar, filho! Sobe aí! Vamos continuar fazendo manobras, porque eu acho que depois que eu fizer todas essas manobras, talvez você ganhe seu Playstation! Ah, que bom, papai! Consegue subir essas escadas? Consigo! É! Uh! Uau! E agora não tem mais lugar pra ir! Não? Sempre tem! Ah! Ah! Uau! Uau! Ai! Opa! Só você que caiu, filhão! Não segurei direito, papai! Tá, filhão! Eu acho que agora a gente tem que procurar a casa da minha amiga Mulher Hulk, porque lá ela vai poder, quem sabe, me dar um beijinho na boca e talvez ela te dê um Playstation de presente! Que legal, papai! Será que ela tem uma filha? Eu queria um beijo no lugar de um Playstation! Cala a boca, filho! Você é uma criança! Criança tarada! Uau! 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 Vamos entrando e vamos encontrá-la logo mais! Vambora! Vambora! Papai, estamos chegando! Aqui, aqui, a casa dela, a casa da maluca, aqui, ó! Uau! Uau! A Frozen! Uau! Papai, a Frozen! A Frozen tá dançando ali, calma aí! A Frozen do que, filho? Filho, vamos procurar aqui a Mulher Hulk! Cadê a Mulher Hulk? Papai, ela tava nadando na piscina! Pra onde ela foi? Vamos procurar! Mulher Hulk! Será que ela caiu na boca? Olha ali, papai! Tá ali, tá ali, tá ali! Ela tá camuflada! Oi, Hulk! Oi, Mulher Hulk! Ah! Ah, me deu um fora! Ela te deu um fora! Ah! Papai, não tá gostando muito de ti, não, peraí! Ah! É! Uma espinha perto dela, não! Ela tá com nojo de mim, cara! Ah! Ó! Tão me chamando de feio! Olha lá, papai! Papai! Yes! Não, não! Cadê meu peço, Chico? Seu Playstation 5 era uma farsa, bebê-aranha! Não, bota aqui, papai! Pessoal, muito obrigado pela visualização e por ter assistido esse vídeo até o finalzão! Tchau e até a próxima, meus amiguinhos da vizinhança! Tchau! Tchau e até a próxima, meus amiguinhos da vizinhança! Tchau!